Pessoal, música de hoje, hein? Introdução Dó, Lá menor, tá bom? Amanhã a gente começa a ensaiar. Nós já ensaiamos hoje, mas amanhã já tô passando a limpa, a partitura. Vamos continuar essa semana. Duas músicas novas. A primeira... A primeira... A primeira... A primeira... Para esse finalzinho a gente vai fazer uma oitava acima.